Se a gente perder a culpa é do André. Eu estou a jogar perdido, só de 4. Ah, então está tranquilo. Jogas bem ali em cima. Tem dias. Não está ao plano? E é? Ai, a minha vida... Acredita, Cassebre! Tu vais conseguir! Como é que é? Vou? Vai, 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 vai. Não vou nela. Não vou estar aí nela. Ai, ai! Merda! Merda! A sério, é, a sério. Que exato. Ai! Bom grito! Ai, a minha vida! Nós vamos todos falecer. Comigo! Patinar, bater as botas. Tu vais esticar o pernil. Conviver com as minhocas. Tomei. Eu... A sério! Tomei! 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 Que mal, meu! Tomei! Tomei! Tomei. Hummm... O que é que está morto? Your call. O que está feito? Olha o brito saindo. Cuidado, não passas... não venhas para o pé de mim se ele fizer ultimate. Você está me com a bola de fogo? O que eu posso fazer? BOLA DE FOGO! BOLA DE FOGO GIKON! BOLA DE FOGO GIKON! O que? Havia alguém que dizia essa merda. Ah, era na cena da saga do secador de cabelo de Dragon Ball. Olha, queres ver? Olha, olha, olha... LOL Mas está aqui um brand furioso. Vou descer a base. E agora? Pessoal, vou fazer next level proxy. Vamos a ver? Ai! Falhei o Wave. Era boa ideia. Ai, o Fidelio! Fidelio está top. Uau... Eu levo sempre com a puta da bola, caralho. Ai... 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 Ai, Michael. Ah! Não! Oh, Michael! Oh, Michael! O que é que tu fizeste, Michael? Essa foi tão má... Eu não percebi. Tu estavas aqui e de nada quando eu olho para ti tu estás aqui ao lado dele. Oh, man. Foi assim. Eu estava a fazer o volume e estava a fugir. Não é? Porque puxo. Está a virar a volta. O que é que eu penso? O gajo vem atrás de mim para me assassinar, não é? Flashei aqui para dentro. A pensar que ele estava deste lado. Ah... Sem nunca o veres. Afinal, o gajo, tipo, estava aqui. Nesta ponta. Eu ainda tinha o da C4 em cooldown. Estava mesmo a acabar. Mas pronto, eu dei com a bola de fogo para variar. A bola de fogo gigante. E pronto. Sou rir. Como é que é? Para puxar? Opa! Tipo, mas é para puxar é longe. Pucha! Pucha! Uuuuuh! AAAAAH! Cuidado, Michael! Pucha! Pucha! Vem! Hehehe! Ai ai! Ai ai! Ai ai! Ai ai! Ai sim! No mundo, não vais morrer! Tu és o melhor ensino dos Estados Unidos! Pah! Dos Estados Unidos! Opa! Ai ai! Uuuuhuu! Yeah! Ai ai! Deixa o Michael matar, puto! O Michael tem rácios! Então, não deixaste o Michael matar, mano. O Michael tem rácios. Ai ai! Ai ai! Ai ai! Ai ai! Ai ai! Pôrte que as putas! Ai ai! Ai ai! Ai ai! Ai! Ai ai! Pseudo Mike Hawkinson! Pseudo Mike Hawkinson! Hehehe! Balls dude! Sem medo! Se não é que o único item damage que eu faço é mesmo aquele da jungle e tu não fizeste Não! Não! Eu jogo de outra maneira na jungle! Eu sou mais tanky! Mas não vou tanto damage! Exato! És mais inútil! Estava mesmo à espera! Estava mesmo à espera! Estava mesmo à espera! Estava mesmo à espera! Oh, é isso! Eu posso dar push ou... Ou vou! Hello! I'm Lindsey Loren! Hi! Ah, sério! Blue Moon has killed an enemy! Eu não acredito que estes Minions spawnaram, eu ia puxar para a parede mesmo. A gente deveria ir ao Drake, né? Mas a gente tem algum Drake ao mesmo. Stop! Ai, agada polvo! Ai, ai! Solta, solta, solta! Na calça rap! Olha, 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 olha! Não, eu não estou aí! Não! Eu disse, olha, 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 era porque ia puxar a put. Mas eu não estava aí, meu! Ah, mas sei lá, eu por acaso pensava que eras o Twitch. Pensava que o Sinja era o Twitch. Mais bem. Como é fizemos a put de um dragão a sério? Noob jungler. É, é de que tu noob jungler. Noob sport, no word. No jungle control, noob jungler. Ai, com o Fidel eu quero. Fidel eu! É, eu me! Foda-se! 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 Estava a vir! Foda-se! Pai, isto foi pode haver jogado agora! Ai merda! A Michael! A Michael faz o... Man... 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 Tu vais falecer. Nós vamos todos falecer. Porra, bola de fogo gigante. É porque este gajo ainda vai. Olhem, olhem o outro está tipo do outro lado a matar o Switch. O Switch. Vai Switch! Triple kill! Quadra kill! Dá um roubo. Ah, está loucinho... Deu jogar que tinha sido eu. Olha, Baron! Bora, Baron! Quem é que começou a fazer recall? O... Magalhães. Vigia vela, bá. O... 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 Porra, eu vejo ali uma sombra e tipo... Tá pá, naquela... Quieta merda. O... 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 Ibrahim. O... E diziam eles que o Shakna prestava e diziam ele, olha o meu rato desligou-se. Este Kazebre foi tão deep, foi tão deep. E está vivo. Eu vou sempre deep. O Michael ainda não conseguiu fazer sem mim. Pois não man, mas eu ainda estou aqui a farmar. Vai farm. Olha o deep. Isso é trap. Isso é bait. Sai daí. Não vamos perder este inibitor. Espera, na push está doido. Tens de puxar, tens de puxar, mas não pode ser o deep. Outra pessoa qualquer. Tens de puxar. Tens de puxar. O Fitch está a começar a sua razia. A senhora, o Kazebre joga bem. O Fitch vai morrer. A senhora, a senhora, o Kazebre. Tens de puxar. Tens de puxar. Tens de puxar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai Michael, usa o teu AOE! Não calco a trepa, homem! Blue Moon! Blue Moon! Oh na... Merda! Oh na... Olha o Drake! Vamos fazer um Drake, não acredito. Likes! Não acredito. Olha, temos o Drake! Oh my god, primeiro Drake do jogo aos 35 minutos. Isto é mesmo pro-team, puto! Qual LCS? Qual M5? Qual merda? Isto está aqui! Até me doi o escroto. Oh David, isto é para a neta, diz assim mesmo. Não foi o que tu disseste à gente da outra vez? Foi, foi, foi. Foi a mim, foi a mim. Eu disse que estava a levar no cu. E o Baron é noob trap, mais nada. É a única coisa que é. É, é! Então olha aqui! Olha aqui! Estás a ver? Noob trap! Olha! Toma! 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 Vou só Laren! Vou só Laren! Alguém que ajude esse mongloid. Alguém que ajude esse mongloid. Eu estou a ir, eu estou a tentar ir. Se eu conseguisse dar de ignite nele, matá-lo! Toma! O Michael também está ali a fazer um trabalho estupendo. É, por acaso. Espera. Ai, é o meu... Ai, é agora! Sai! 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 Olha a bota! 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 Eu sozinho chegue a levantar! Bora, bora, bora! Ana, Ana, Ana! Shhh! Sussurra, sussurra! Shhh! Shhh! Se tu falares... Isso é tipo ali de marx, tem tudo para errar. Se falares baixo, eles vão... Ataca a tua, ataca a tua. Ih, é tanto o minuto! É a submetido! Shhh! Não faz muito falta! Isso que diabo! Ei... Não... O Mike Hawkinson nunca jogou tão bem, oh pá! O Mike Hawkinson está em Killing Spree, pessoal! Oh, Kazebra! Isso podia ter corrido muito ou mal! Já toavas á espera do Ignite! Tchau! Tava, tava, calhou! Por acaso... Ai, bota... Bora, Kazebra! Guys, I got some bad news! Opa! Olha, eu tava parado no mesmo sítio, eu não tava a andar! Anda! BOOM POCOYO! Tô quase a... 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 Tô quase a ter Xurelius, pô! Só falta, tipo, um minuto! Vá, anda! Anda, vá! Só falta o minuto! Pera, pera! Vamos matá-lo! Vamos matá-lo! Vai no gajo! Vai no homem! Pfff! Olha! Olha ali, de lado! Olha ali, da direita! Pera, pera! Vai, vai, vai! Sem medo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ni-na-ni-na-ni-na-ni-na-na-naaa! Epa! 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 Então acabei de descobrir que o Synth debia ter uma skin chamada Ambulance Synths Isso era um bocado de um tanto mais. Ai, eu já estou cheio! De merda na cabeça! Amigos as neiras, mano. Isso vai para dentro. Desculpa, desculpa. Peço desculpas a quaisquer crianças que vejam este vídeo. Faço já aqui o meu disclaimer. Eita! Vai, Michael, mostra os rácios! Olha, então. O Michael deve estar a ficar mesmo chateado comigo. Oh Michael, estou a brincar, não é? Olha só os rácios. O que? Os rácios? Os rácios mataram. Menos? Ei, agando as rácios, puto, nem tinha reparado. Tau, mataram só as rácios outra vez. Pau, olha ali os rácios a funcionarem. Se não tivesse isso, tinha corrido um bocado mal.